Fins Eu perdi minha calma Fez Pouco caso de mim Fez Eu chorar por amor Só pensou em você Foi demais minha dor Vou Te afastar dos meus sonhos Vou Vou sair do sufoco Que Não me deixa viver Não é justo chorar De amor por você Nessa loucura De te amar demais A gente Acaba perdendo a Cabeça Tá em braços errados Vira escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu me esqueça Nessa loucura De te amar Demais É que eu estou vivendo em maus Lançóis São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passou longe de nós Vou te afastar dos meus sonhos Vou te afastar dos meus sonhos Que Não me deixe Não me deixa viver É que eu estou vivendo em maus É que eu estou vivendo em maus É que eu estou vivendo em maus São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passou longe de nós Dessa loucura de te amar Dessa loucura de te amar Demais É que eu estou vivendo em maus É que eu estou vivendo em maus